oi pessoal aqui é o Júlio César JC Veneno e aqui mostrar para vocês olha como que essa planta é linda olha a cor dessa planta linda demais né é muito bonita uma estrela do mar olha perfeita perfeita Oi pessoal aqui é o Júlio César JC Veneno olha esse híbrido feito pela Sandra Brito lindo né aqui é uma florzinha já fechou é muito perfeita essa planta muito bonito e esse aqui foi o feito pela Sandra Brito quem conhece a Sandra Brito ideias mirabolantes esse híbrido foi feito lá na coleção dela lindo demais lindo lindo ela é uma estrelinha só que agora ela tá meio espremida aqui no vaso as pontinhas ficou apertado eu tinha que ter filmado essa é mas perfeita 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 bom dia pessoal tudo bom aqui é outra linda 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 outro híbrido feito pela Sandra Brito lá na coleção dela olha que perfeição tá vendo outro outro híbrido feito pela Sandra Brito perfeito lindo 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 e aí quem gosta dessas perfeições olha os detalhes dessa flor olha o rajado dela é perfeito bom dia pessoal aqui é o Júlio César JC Veneno aqui é outro híbrido feito por outra colecionadora é a Lucimar lá de Goiânia que coleciona também essas lindas espécies esse híbrido foi feito lá na coleção dela entendeu aí na época que eu fui visitar ela ela me doou as mudinhas de semente entendeu ela tirou no coletivo ela falou assim julho leva um pouco dessas mudas que eu não tenho espaço não estão florindo então esse aqui é híbrido híbrido lá da Lucimar pessoal eu coloco assim é o nome da pessoa da onde que veio a hibridação para mim ter o controle certo porque as sementes vem lá da Lucimar entendeu então mérito da dos frutos foi das plantas dela entendeu então olha olha a perfeição dessa planta também tá vendo olha os detalhes da flor bem escura né linda demais então é isso aí plantas perfeitas sou apaixonado nessas plantas bom dia pessoal aqui é o Júlio César JC Veneno olha agora estou com as quatro plantas na mão florida né perfeitas perfeitas duas híbridas feito lá na coleção da Sandra Brito um é essa a outra essa lindona aqui e essa aqui é o é um híbrido feito lá na colecionadora Lucimar e essa grandona aqui linda 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 essa aqui é uma eu acho que é um híbrido de caldata depois eu coloco o nome para vocês aí coisa mais linda as quatro florida essa aí olha a metaphor Obrigado.